E aí pessoal, meu nome é Mike Batista e você está ligado no canal MBTEC. Então, pessoal, eu tenho uma coisa muito desagradável aí pra falar pra vocês, que na verdade não é tão, assim, não é o fim do mundo, né? Mas vocês viram aí no título aí que deu ruim, mano. Deu ruim aí com a RX 580. Mas deu ruim na gravação do vídeo, mano. O vídeo ficou sem áudio, então o que eu posso fazer, né, mano? Eu não tinha como gravar tudo de novo, porque, né? Como é que eu vou gravar de novo se eu já tinha rasgado o plástico, já tinha, sabe, aberto a encomenda, aquela coisa toda. Eu já tirei a RX 580 da caixa. Então, mano, vai ficar aí o vídeo aí sem áudio pra vocês, beleza? Mas eu já vou falar as especificações aí. É uma RX 580 de 8GB, 2048 Steam Processors. E logo mais a gente vai fazer testes dela aqui no canal. Teste de gameplay, teste de estresse e tudo mais. Lembrando que o meu sistema é um baita de um limitador aí pra essa placa, mano. É um baita de um limitador aí. Porque o primeiro upgrade que eu fiz foi na placa de vídeo. O restante, placa-mãe, processador, memória RAM. Isso aí vai vir com o tempo, beleza? Mas o meu sistema atual é um AFX 6300 em Turbo Boost. Em Turbo Boost. Boost, Boost, Barra. É essa porra aí, tá ligado? Então, é um baita de um limitador aí pra essa placa, beleza? Então, e a placa-mãe aqui é o slot de PCI Express é 2.0. E essa placa de vídeo, ela opera em 3.0, né? Então, também mais um limitador aí pra nossa placa. E a gente vai tá com 12GB aí de memória RAM DDR3 funcionando em 1333 MHz. Porque eu não consegui botar elas em 1600 e muito menos em 1800 porque elas são de marcas diferentes. Então, temos vários fatores aí pra diminuir o FPS aí nos nossos jogos aí com essa RX 580. Porém, a gente vai fazer os testes aí, mesmo assim, com esse setup aí que a gente tem, beleza? Então, eu vou botar uma musiquinha de fundo aí, manos, pra vocês curtirem aí como é que foi o unboxing e tudo mais. Rapaziada, uma coisa que eu queria, eu queria salientar aí pra vocês, manos, é que a embalagem, manos, os chineses se puxaram na embalagem, manos. Veio muito bem embalada essa placa, muito bem embalada. Gostei muito do cuidado que eles tiveram aí no momento do envio aí. Fizeram, deixaram a placa bem embalada em um plástico bolha bem resistente. Além do isopor dentro da placa, além do plástico anti-estático, vem um plástico bolha bem resistente. Então, muito bem embalado. A loja lá que vendeu a placa está de parabéns nesse quesito, manos. Nesse momento aí, eu estava mostrando pra câmera aí, pra vocês, né? Que a placa é muito bonita, mano, muito bonita. Vocês tinham que ver ao vivo essa placa, muito bonita mesmo. A refrigeração dela com dois fãs, os heatpipes ali, atravessando toda a estrutura ali, né, manos. Então, é muito bem refrigerada. Aí, eu também mostrei que tem um selo de garantia ali. Então, eu não podia abrir a placa. Eu não podia abrir a placa aí na hora da gravação, né, mano? Então, por isso, eu não abri a placa. Pra mostrar os componentes dela e tudo mais que tem dentro da placa, né? Então, por isso, eu não fiz essa... Essa mostragem aí, né? Por dentro da placa, né, manos. E, inclusive, ela tem aí uma entrada DisplayPort... Uma entrada DVI, na verdade, né? Uma entrada DVI, aí eu estava me perdendo aí. Ela tem uma entrada DVI, três DisplayPorts e uma HDMI. Então, você pode usar muitos monitores aí nessa placa. Então, era só isso que eu queria reforçar aí também. E vocês podem ver o vídeo que eu adquiri essa placa aí. Vou deixar no card aí em cima, beleza? Pra vocês darem uma olhada. Porque aquela loja lá, mano, se puxaram. É Shelly Store o nome da loja. Shelly Store. Então, eles capricharam bastante aí na embalagem, no envio e tudo mais. Aqui nos Correios do Brasil, aqui, que foi um negócio bem... Aí, ó... Tem que ter o conector oito pinos, né, manos. PCI Express de oito pinos. Então, só aqui no Brasil, aqui mesmo, que demorou o negócio, né, mano. Então, manos, como vocês podem ver aí, essas aqui são as especificações da placa, né, manos. Eu já botei ela aqui no PC, inclusive, né. Logo mais vai sair os testes aí. É uma Radeon RX 580-2048 Steam Processors. A marca dela é 551 RISC ou 51 RISC, como vocês preferirem. Tecnologia 14 nanômetros, né, manos. O que mais que eu posso falar dela aqui, manos. O barramento dela é PCI Express 3.0, mas ela tava operando em 2.0 aqui, devido a arquitetura aqui da minha placa-mãe. Memória, o tipo de memória é GDDR5, né, 8GB. É um bus wide aqui de 256-bit. O clock base aí da CPU aí é 1.286 MHz. O clock da memória é 1.750 MHz. Aqui a gente não tem aqui o Turbo Bust, né, que ele não tá habilitado aqui nessa placa. Mas, se eu quiser, eu posso habilitar mais. E aqui são tudo o que ela suporta, né. OpenGL, Vulkan, DirectX, OpenGL 4.6. E só não tem suporte. É Ray Tracing e os CUDA Cores lá, que isso aqui é tecnologia da NVIDIA, né, manos. Então, e nem o PHYSX da NVIDIA também não tem suporte, né. Então, basicamente é isso, mano. Essa é a nossa RX 580. O nosso limitador aqui é o sistema agora, né. Eu vou mostrar aqui pra vocês qual é o sistema. Que é um baita de um limitador, né, mano. É um puta de um limitador esse sistema aqui, né. Aqui, ó. É um AMD Apex 6300 6-Core. Só que aqui, né, diz que tem três núcleos e três dreads. Mas vocês sabem, né, o Windows, ele reconhece errado aqui. Não sei qual é que é. Mas esse processador aqui, ele tem seis núcleos e seis dreads. Então, basicamente, é, seria, ó. É, seria isso, né, manos. Mas ele tá aqui aparecendo três núcleos e três dreads. Ele é um processador 6-Core. E a placa-mãe aqui, como vocês podem ver aqui, ó. Uma GA78LMT USB 3.0 na review 6.0, né, mano. E PCI Express 2.0, infelizmente, né. Infelizmente. Mas é isso aí, rapaziada. Deixa eu ver aqui a memória, mano. DDR3 aqui, a gente tá com 16GB, mas tá funcionando só 12. Porque é aquilo que eu falei pra vocês. Eu tô usando de marcas diferentes, né. Tô usando de marcas diferentes. Então, ficou dessa forma aí. Então, pessoal. Esse foi o... O videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueçam de deixar o likezão aí no vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Compartilhem o conteúdo com os seus amigos. Pois ajuda muito o desenvolvimento do canal. E também... A divulgar o vídeo, né. A dar engajamento no vídeo. Então, é isso aí, manos. Fiquem ligados aí que vai ter bastante vídeo aí sobre essa RX 580. Inclusive, vídeos aí de eu fazendo alterações no meu setup, né, mano. E também eu vou fazer um review da nossa antiga GTX 750. Será que ainda vale a pena em 2023? Então, fica ligado aí. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E é isso aí. Falou. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.